Oi gente, olhem só, tô muito animada pra esse vídeo de hoje, porque eu vou fazer uma coisa que eu tava com vontade de fazer há bastante tempo e finalmente tomei a decisão. Bom gente, hoje eu vou cortar o meu cabelo. Não vai ser só um cortezinho, sei lá, pra tirar as pontas, realmente vai ser um corte, né? Bom, já tinha um tempo, assim, que eu tava olhando pro meu cabelo e tava me dando uma vontade de mudar alguma coisa. E aí, vendo algumas fotos, algumas inspirações, algumas referências, tava me dando vontade de cortar. Principalmente, acho que pela fase nova que eu tô passando, né? Agora mãe e tudo mais. Não sei, me deu uma vontade, assim, de mudar. Só que aí eu fui, né, e pensei nisso e depois deixei a ideia de lado. E aí, gente, quando eu vi a Vandressa cortando o cabelo curtinho, sabe quando te dá aquele gatilho, te dá aquela vontade, assim, de cortar também, sabe? Porque eu pude ver uma mudança, né? Eu geralmente tava vendo vários cortes, né, aleatórios, várias inspirações. Mas daí, quando você vê uma mudança de alguém, acaba que aquilo te inspira e te motiva também, né? Então, querendo ou não, ela me deu esse gatilho. A gente até conversou, né? Eu chamei ela na WhatsApp, a gente trocou umas ideias. E também o Gabriel ficou botando pilha, né? Ele falou, não corta, vai ficar bonito, vai ficar legal. E aí eu falei, ai, quer saber? Vou cortar. Então, eu tô bem animada. Sabe quando você pensa em fazer uma coisa e isso te dá um gás, assim? Eu falo, parece que essas pequenas coisas, como cortar o cabelo, dar uma mudada, assim, no visual, dão uma levantada na autoestima, sabe? Eu ainda nem cortei e parece que eu já tô, assim, animada e já tô empolgada pra essa mudança. Já foi me dando uma, não sei, tipo, uma autoestima a mais, né? Mas, enfim, eu vou levar vocês junto comigo. Tô indo pro salão agora. Inclusive, preciso logo, porque já tá na hora. E eu vou compartilhar com vocês. Bielzinho... Vocês sempre querem saber do Bielzinho, né? Então, vamos lá. Bielzinho vai ficar aqui com o pai. Então, eu vou... vou lá. É isso. Meu cabelo está assim. Eu mesma finalizei ele aqui. Chega lá, a gente vai cortar ele assim. Ele já tá praticamente seco, natural, né? Deixei secar naturalmente. E aí, quando chegar lá, corta ele desse jeito, sabe? Porque se cortar o cabelo molhado, acaba que na hora que seca dá diferença, né? Então, o cabelo cacheado é bom cortar ele a seco. E eu vou lá no salão Dondoca, que é um salão daqui de Naí, que eu já falei várias vezes pra vocês. Um salão que eu confio muito, né? É o salão da Paulinha. Já fui lá várias, várias vezes. A última vez que eu fiz corte, assim, no meu cabelo mesmo, foi lá. Eu acho que a última e todas as vezes que eu cortei, assim, foi lá. Sempre que eu quero fazer alguma mudança, que eu quero fazer alguma coisa, eu conto com as meninas de lá. Foi a Paulinha que fez o meu cabelo no dia do meu casamento também. Enfim, é um salão que eu super confio, que eu super indico pra vocês também. Então, eu vou deixar o link do Instagram da Dondoca aqui na descrição. E é isso. Vamos lá. A ideia, gente, o que eu tô pensando de fazer é um corte tipo chanel, só que não tão curto atrás, mas que fique com aquele bico aqui na frente, sabe? Pra dar um ar mais descolado e ao mesmo tempo elegante. Enfim, chegando lá, eu vou conversando com a Paulinha. Já conversei com ela também pelo WhatsApp, mas chegando lá, a gente vai ver melhor, né? O que a gente vai fazer. Mas, basicamente, a ideia é esta. E eu vou levar vocês junto comigo. Bora! E eu vou levar vocês. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu nunca imaginei que eu iria gostar tanto. Nossa, eu tô apaixonada pelo corte. Eu acho que ficou assim, me surpreendeu, ficou melhor do que eu imaginava. Eu acho que tem muito a ver comigo esse corte. Ficou bem assim, a minha cara, bem... A cara da minha fase, né, que eu tô passando. Achei que ficou... Vai ter um ar mais maduro, elegante e despojado, assim, descolado ao mesmo tempo. E eu tô apaixonada. Eu acho que vai ser muito fácil de cuidar, porque como o cabelo tá com corte, né, meu cabelo não tinha muito corte. Então como o cabelo tá com corte, acho que vai ser mais fácil, né, tipo, só finalizar, deixar secar natural. Eu tô gostando muito de deixar o cabelo secar naturalmente, sem ficar desencolhendo. Então eu acho que vai ficar bem, assim, prático, sabe, do jeito que eu tô gostando de usar. Nossa, eu tô apaixonada. Eu tô pensando de gravar um vídeo aqui pro canal só respondendo perguntas sobre o corte. Daí se vocês tiverem dúvidas, né, eu posso esclarecer melhor nesse vídeo. Então me contem aqui se vocês quiserem. E fiquem de olho lá no meu Instagram, porque se eu for gravar, eu posto uma caixinha de perguntas lá, né, perguntando pra vocês as dúvidas que vocês têm. Mas resumindo, é um corte Chanel, né, com um bico. Eu não quis cortar muito atrás, né, porque tem gente que deixa a nuca completamente aparente. A minha ainda não ficou total, né, eu deixei um pouco mais comprido. Mas ainda assim é bem curtinho, né, meu cabelo tava grande, ele já tinha crescido bastante. Então deu uma boa diferença, mas ainda assim não é naquele estilo mais curtinho de todos. Aqui na frente tem esse biquinho, né, tipo, aqui é mais comprido, faz esse formato aqui. E o cabelo ainda vai se adaptar ao corte, né, porque eu sempre falo, quando a gente corta o cabelo, parece que leva um tempo até o cabelo ir acostumando com o novo corte. Então nos próximos dias aí, nos próximos vlogs, a gente vai ter uma noção ainda melhor de como vai ficar. Mas eu já tô muito boa. Eu quero também gravar vídeo de finalização pra vocês, vídeo de penteados, coisas diferentes que eu vou inventar aqui, né. Mas, nossa, eu tô muito feliz, muito satisfeita. Ah, eu fui pesquisando várias inspirações, várias referências, né, fui pesquisando muito no Pinterest, porque eu não tenho tanta referência, assim, do meu tipo de cabelo com esse corte. Eu via de cachos mais abertos. Então foi um pouco difícil, eu confesso que eu tava com um pouco, assim, de medo de não saber como que ia ficar. Porque, né, justamente por não ter visto tantos cabelos parecidos com o meu com esse corte, mas deu certo. Mas, enfim, né, como eu tava falando, eu pesquisei muito no Pinterest, olhei muita referência. Como eu falei com vocês, o corte da Vandressa me inspirou muito, me deu aquele gatilho, assim. Eu achei o corte dela simplesmente maravilhoso, achei que ficou muito bonito, ficou linda, maravilhosa. Outros cabelos curtos, assim, que eu gosto muito é o da Araceli, da Araceli Alcântara. Eu acho o cabelo dela lindo. Não é esse corte, né, mas é um cabelo cacheado curto que eu acho muito bonito. Então eu também ficava olhando, assim, admirando. O cabelo da Rai também, agora nessa versão mais curta, eu acho muito bonito. Então, assim, já tava há um tempo, sabe, só admirando esses cabelos mais curtinhos e pensando, né, em fazer essa mudança e agora foi. E é isso, gente. Vou encerrando esse vlog por aqui. Não ficou um vlog muito longo, né, porque só mostrei cortando o cabelo, mas eu queria muito registrar esse momento pra vocês. E acompanha agora os próximos vídeos desta nova Ana Lídia. E é isso. Vou compartilhando aí tudo com vocês, né. Eu acho que vai ser até legal, porque teremos mais conteúdos de cabelo, né. Agora tem mais papo, mais assunto pra falar em relação a cabelo. Vou dando dicas pra vocês aí, falando sobre o meu corte novo. Então eu acho que a gente vai ter bastante conteúdo aí nos próximos dias, tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!